Com tudo que vem acontecendo no Twitter e uma possível falência do aplicativo, os usuários já estão procurando um novo caminho, uma nova rede social para estar substituindo caso o Twitter realmente seja desativado. E uma rede social que o pessoal encontrou, que é uma rede social indiana, e o pessoal está baixando aí aos montes, ultimamente a rede tem explodido com milhares de usuários. E eu vou te mostrar nesse vídeo como é simples você estar criando uma conta nele sem segredo nenhum, beleza? Lembrando que o download do aplicativo eu vou deixar no link da descrição do vídeo, então você pode acessar a descrição e baixar o aplicativo, beleza? Bom, mas antes de começar esse vídeo aqui, se você é novo no canal, se inscreva. No final do vídeo, se ele for útil, não esqueça de deixar o like e caso tenha alguma dúvida, comente abaixo, beleza? Bom, então vamos para o vídeo. E bom, para a gente estar criando uma conta no aplicativo, é muito simples. Assim que você baixar e abrir o aplicativo, vai aparecer para você essas listas aqui de idiomas. Aqui você vai selecionar o inglês, porque infelizmente a rede ainda não tem a linguagem portuguesa, ok? Então vamos selecionar o inglês aqui em cima. E assim que você selecionar, vai vir para você essa área de login. E para você estar criando a conta é muito simples, você vai clicar aqui nessa opção de e-mail. Só que se você não quiser criar com e-mail, quiser entrar com um número de celular, é muito simples. Você pressiona aqui em abaixo de novo, só que dessa vez aqui em mobile, ok? Assim que você pressionar, aqui no canto esquerdo, onde está essa bandeirinha aqui, possa ser que esteja aí a bandeirinha da Índia, você vai localizar aqui e selecionar a do Brasil, ok? Então vamos colocar aqui Brasil. E você vai colocar o seu número aqui na frente. Lembrando que você vai colocar o número junto com o DDD, ok? Assim que você preencher, venha nesse botão aqui. Ele vai te dar essas opções para você selecionar aí, ok? De acordo com como vai pedir para você e vem verificar. Em seguida, ele vai enviar um código aí de verificação para o seu número para você estar inserindo aqui. E assim que você confirmar aí o seu código que você vai receber, aí você vai fazer o login normalmente aqui na sua conta do aplicativo, beleza? E pronto, você já pode estar usando aí o app como é o Twitter. Ele é um pouco diferente, então você vai ter que estar dando uma acostumada, certo? Com as coisas aí, pesquisando, mexendo, fuçando, até que você aprenda a usar esse aplicativo, beleza? Bom, eu fiz o login aqui usando o celular, porém, como você viu lá, você pode entrar usando outras opções. Bom, galera, esse foi o vídeo, simples e rápido, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você não se inscreveu, se inscreva. E se for alguma dúvida, comente abaixo, ok? Muito obrigado e até a próxima. E se inscreveu, se inscreveu.